A paz do Senhor, queridos irmãos, gratidão a Deus nessa noite, a única palavra que nós conseguimos encontrar, venho pensando esses dias sobre esse culto aqui, refletindo sobre esse culto aqui, às vezes a gente vai abrindo frestas no ouro que cobre a madeira de acássia e a gente quer aparecer a madeira, irmãos, se Deus disse para cobrir por dentro e por fora, porque Deus disse que não é para aparecer, é para ficar ali, escondida, toda vez que o homem aparece, dá problema, irmãos, toda vez que a gente começa a ter vontade de aparecer, as coisas começam a não dar certo, quanto mais escondido nós estivermos no ouro da sua justiça, no ouro da sua glória, no ouro da sua presença, aleluia, e nessa noite eu estou com a vontade de ficar escondido nele aqui nesse lugar, vontade de desaparecer aqui, e deixar ele aparecer em cada momento desse culto, em cada levantar de mãos, em cada louvor, em cada glória a Deus, em cada aleluia, aleluia, essa semana eu estava ouvindo a questão da ceia do Senhor, às vezes as nossas interpretações são tão estranhas, né, quando diz que quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor, está falando sobre a questão de discernir, não de dignidade particular, pessoal, ninguém particularmente é digno de participar de algo tão elevado, foi justamente porque você foi escondido dentro do ouro, justamente porque você foi escondido no ouro, que você pode andar aqui, não tem mais véu, a glória dele está aqui no nosso meio, porque ele enxerga você revestido do ouro, revestido da justiça, da glória que é dele, quando ele olha para você, ele precisa enxergar seu filho, irmãos, ele precisa enxergar filiação, paternidade, Jesus nos revestiu de filiação, ele veio unigênito e subiu primogênito, e nós fazemos parte disso, então eu quero convidar, eu quero nessa noite, meu pensamento para esse culto e para essa virada, é nós escondermos o máximo que nós pudermos nele, esconda-se nele, fique atrás dele, deixa ele aparecer, às vezes as coisas não dão certo na nossa casa, porque a gente está aparecendo demais e Deus está aparecendo de menos, às vezes o culto está ficando difícil, porque estamos aparecendo demais e Deus está aparecendo de menos, levante a sua mão para o céu comigo para adorar a Deus nessa reunião, oh glória a Deus, sinto uma coisa tão gostosa nessa reunião, irmãos, aleluia, às vezes ficamos tão atribulados com frequência, quem virá e quem virá, os adoradores vêm, irmãos, quem quer adorar vem, quem quer adorar está aqui, está no templo, está na casa do Senhor, não pode ser uma reunião religiosa, não pode ser uma reunião simplesmente costumeira, você precisa estar aqui dizendo, Senhor, eu quero me revestir de Ti, eu quero desaparecer no meio da Tua glória, eu quero me desaparecer no meio da fumaça da Tua presença, eu quero que o Senhor não me enxergue mais, mas me enxergue Jesus, enxergue Jesus, Jesus, Ele é o centro dessa reunião, adore comigo, Senhor, nós te adoramos nesta noite, nos renova, nos renova, nos renova, renova nosso ânimo, nossa comunhão, renova nossa alegria, Senhor, renova tua igreja, para nessa noite, o encontro maravilhoso contigo, Espírito Santo, nós estamos diante de Ti, nós estamos diante de Ti, nós estamos diante de Ti, em nome de Jesus, adore Glória ao Senhor nesta noite, com toda a alegria do Teu coração, aleluia, glória a Deus. Ouvi o meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Seus pés Aleluia Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Seus pés Aleluia 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 Teu um fogo Tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Teu fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Mais uma vez Eu tenho fogo encerrado em meu peito Aleluia! Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Cante bem forte Eu tenho fogo Tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Levante a sua mão! Deixa queimar, deixa queimar Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar Aleluia! Aleluia! Tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Canta mais uma vez pra confirmar Eu tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu tenho fogo encerrado em meu peito Eu tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu tenho fogo encerrado em meu peito Eu não tenho descanso Eu não tenho descanso É forte! Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar 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 Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Oh, aplauda Ele nessa noite com alegria Oh, glória Abra a sua Bíblia comigo Jeremias capítulo de número 18, versículo de número 4 Jeremias capítulo 18, versículo 4, diz a Bíblia Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou Na mão Tornou a fazer dele Outro vaso Diga comigo essa frase Tornou A fazer dele Outro vaso Segundo bem lhe pareceu Levante a sua mão para o céu comigo Peça ao Espírito Santo que ministre nessa noite ao seu coração Aleluia O que Deus tem para fazer Ele não vai mudar A forma Ele não vai mudar a matéria-prima Eu estou diante Da matéria-prima Que Deus vai usar Aleluia Pai, nós te adoramos nessa noite Te adoramos por tua graça Te adoramos por tua presença Aleluia Ó querido Espírito Santo Nós queremos nessa noite estar diante de ti escondido Guardados Protegidos Envolvidos com as tuas mãos Senhor Fala com os teus filhos que vieram a esta reunião Fala conosco Fala conosco aqui nesta noite Deus É o meu pedido Pai Em nome de Jesus Ministra Espírito Santo E coopera comigo enquanto eu estiver falando aqui essa noite Em nome de Jesus Amém E amém Podem sentar irmãos Aleluia Queridos Tudo que Deus tem Para fazer na esfera da nossa vida Ele trabalha com O princípio Do insubstituível Escute bem Pastor Outro pode fazer o que eu vou fazer Isso não existe irmão Isso não existe O que é para eu fazer Ninguém vai fazer Ok Por que não pastor Porque a prestação de conta é individual Ora Se cada um vai dar conta de si mesmo Então eu não posso fazer o que é para você fazer Isso é meu Responsabilidade minha Individual Meus amados Então partimos do princípio de que Todos nós somos insubstituíveis E a matéria-prima É a mesma Ninguém vai mudar A cara As feições O olhar O jeito de falar Não Deus Ele tem Um jeito tremendo De trabalhar na mesma matéria Muitas vezes Muitas vezes Na mesma matéria Meus queridos Pois Se nós somos insubstituíveis Para o que diz respeito As coisas De Deus Porque no aspecto humano O ser humano é descartável Descartável A qualquer momento Ele pode ser descartado É descartado No relacionamento É descartado Profissionalmente Muitas áreas O ser humano é descartado Porém Quando nós falamos de Deus Quando nós falamos de Deus As coisas são diferentes No plano que envolve você E que envolve eu Ninguém pode Me substituir Eu sou único Irmãos Íris DNA E Digitais Comprovam que eu sou único Não existe outro Cláudio na Terra Só existe um Do meu jeito Do meu tipo Pode haver alguém parecido Pode haver alguém semelhante Mas eu sou único Você é único na Terra Nessa minha viagem a Israel Mas eu sou único Mesmo que eles Mesmo que eles pareçam ser iguais Mas eles tem detalhes Mas eles tem detalhes Que o definem Um do outro Que são diferentes Um do outro Meus irmãos Deus trabalha muito Deus trabalha muito Deus trabalha muito Na oportunidade É muito rápido Desmanchar e fazer Desmanchar e fazer Dois minutos e meio Faz um vaso Em dois minutos e meio Não importa Não importa Não importa em que nível Esteja Se esteja nos Finalmentes Se esteja nos Retoques Finais Mas se eu olhar Para ele E dizer Não Ele pode ser melhor Dá para melhorar Isso aqui É rápido demais Irmãos É só apertar E some tudo É uma apertadinha E some tudo E volta A construir Novamente A avaliação Da estrutura Do que nos tornamos Tem a ver Com o plano Que ele tem Posso estar bom A vista De algumas pessoas Mas como é que Deus está me vendo Quem sabe Tem pessoas Aqui nessa noite Que venceram Esse ano Irmão Venceram Esse ano Nas últimas Chegou no final Desse ano Dando seus últimos Suspiros Seus últimos Suspiros Emocionais Espirituais Talvez Seus últimos Suspiros Em seu relacionamento Eu faço Uma pergunta Como Deus Vai deixar Você continuar Assim Se ele sabe Que a estrutura Não irá Suportar O trabalhar Do oleiro Não é um trabalhar Simplesmente Vaidoso Não É um trabalhar De uma marca Que ele coloca Nesse vaso É a marca dele Carrega As digitais Dele Carrega O nome dele Porque esse oleiro Disse que Os vasos Tem a marca Do oleiro Que o faz Ele sabe Se passarem Uma vitrine Em um lugar Que aquele vaso Foi feito Por ele Porque tem um toque Especial E eu quero dizer A você Você mesmo Fraco Mas se as mãos Do oleiro Tocarem você Você tem as digitais Dele Você tem as marcas Dele E ele te identifica Em qualquer lugar Meus queridos Minha matéria É do mesmo lugar De todos Mas eu sou Único Após ele Colocar as suas mãos Em mim Colocar as suas mãos Em você Você se torna Único Para um propósito Único Diz a Bíblia Que quando o Senhor Fez todas as coisas Todas as coisas Ele fez No haja Faça-se isso E faça-se aquilo Mas quando ele foi Fazer o homem Diz a Bíblia Que ele formou O homem Do pó da terra E este formar Ali No original É o formar Do manuseio Ou seja Ele trabalhou Com as mãos Semelhante ao oleiro Quando ele levou Jeremias Na casa do oleiro Ele estava levando Jeremias Para que ele Pudesse ver O trabalhar Dele Relembrando Da origem De quando Deus pela primeira vez Tocou no barro Quando pela primeira vez Ele gerou O ser humano Gerou o homem O único Que ele formou Fomos nós Só nós Ele mexeu Com as suas próprias mãos Só nós Ele trabalhou Detalhes Queridos Queridos Nós somos Únicos Sobre a terra Formou O Senhor Deus O homem Do pó Da terra Soprou Em sua narina O sopro De sua vida E o homem Foi feito Alma vivente Somos nós Esse ser Perfeito Somos nós Esse ser Pensante Esse ser Que tem Livre Arbítrio Que não sabe Nem o que fazer Com o Livre Arbítrio Tem gente Que vive Fazendo Bobagem Com o seu Livre Arbítrio Besteira Com o seu Livre Arbítrio Fazendo Coisas Erradas Com o seu Livre Arbítrio O melhor Lugar Para entregar O Livre Arbítrio É na mão Daquele Que sabe O que fazer Com a nossa Vida Aleluia Tem pessoa Tem pessoa Escolhendo O Livre Arbítrio Para pecar Para andar Afastado De Deus Para cometer Coisas Erradas Mas a melhor Coisa Que eu faço É pegar O meu Livre Arbítrio Botar Num pacote Bem bonito Enfeitar Botar Um laço Ir para o altar Do Senhor Depositar O altar Do Senhor E dizer Senhor Eu não sei O que faço Com o meu Livre Arbítrio Por isso Eu quero Devolver Ao Senhor Novamente Porque só Tu sabes O que fazer Com a minha Vida Deus sabe O que fazer Com a sua Vida É exemplo Do escravo Que no tempo Da libertação Da liberdade No tempo Em que Dos sete anos Ou setenta anos Que ele era livre Para ir embora Ele chamava O seu Senhor E dizia Eu não tenho O que fazer Com essa vida Nem sei O que fazer Com ela Então eu quero Devolvê-la a ti Mas você Não pode Ficar aqui Você tem Que ir embora Então ele Tinha que colocar A orelha Lá na parede E o seu Senhor Furava A sua orelha Colocava Uma argola E ele dizia A partir de hoje Eu estou Doando A minha liberdade Para que você Coordene ela Eu quero dizer A você A minha liberdade Eu devolvi A ele Para que ele Possa governar A minha vida Deixa ele Governar A sua vida Porque ele Sabe O que faz Com a nossa vida Meus queridos Tudo Que o Senhor Fez Com relação Ao ser humano Ele fez Para que o homem Fosse perfeito A Bíblia Sagrada Diz Porém o homem Procurou Muitos intentos Se nós Pararmos Para analisar Filipenses 1 e 6 Diz Estou plenamento Certo De que aquele Que começou A boa obra Em vós Há de completá-la Até o dia De Cristo Jesus Então eu tenho Uma notícia Muito boa Para dar a você O oleiro Não cansa De trabalhar Com você Para te melhorar E para melhorar A mim Ele não cansa Ele não cansa Queridos Deus procura Lugares Para mostrar Sua glória O vaso Ou pedaço De barro Jamais Vai ter o valor Que tem Se as mãos Do oleiro Não tocar nele Não mexer Com ele Todos os detalhes Que aparecem São detalhes Que aparecem Por causa Do toque De uma mão Tudo que vai Aparecer em você Que vai Te chamar Atenção É o toque Das mãos dele Tudo que vai Brilhar em você Foi ele Que fez Os detalhes Maravilhosos Da pessoa Maravilhosa Que você Se tornou Que você é É o toque Da mão dele Porque ele tem Prazer em Trabalhar na nossa vida E ver Que as pessoas Realmente reconhecem Que é o toque Da mão de Deus Em nós Onde Jesus Nasceu Irmãos Deus tem Esse negócio De transformar Coisas De transformar Ambientes De transformar Lugares De transformar Vidas Jesus poderia Escolher um lugar Melhor Para nascer Mas ele nasceu Numa estrebaria Um lugar Sujo Um lugar De animais Onde os animais Pastavam Onde os animais Comiam Jesus escolheu Aquele lugar Só que tem Uma coisa Depois que Jesus Apareceu ali Anjos Desceram ali Depois que Jesus Apareceu ali Irmãos Uma estrela Veio para indicar Aquele lugar Depois que Jesus Desceu naquele lugar Sujo Esquisito Eu quero dizer a você Que tem gente Do mundo todo Que vai lá Só para ver Aquele lugar Porque onde Jesus Passa Irmãos O lugar nunca mais Será o mesmo Nunca mais Será o mesmo Eu era uma estrebaria Suja Eu era uma estrebaria Estranha Esquisita Mas um dia Jesus passou Por aqui Meu irmão E eu vou dizer a você Já desceu Já desceu anjos Aqui A glória De Deus Já desceu Aqui Eu já experimentei O céu Aqui dentro Mas eu não passava De uma estrebaria Suja Onde o senhor Veio para mudar A história E ele veio Para mudar Não só a minha Mas todas as histórias De todos os seres humanos Ele veio para mudar O nosso problema Irmãos É que as vezes Nós não entendemos A forma como ele Trabalha Ele veio E disse ao povo De Israel Pegue uma Madeira de acássia Revistam De ouro Por dentro E por fora Não vai aparecer Madeira aí Só vai aparecer Ouro aí Coloque as argolas Ao lado Porque eu vou descer Nessa caixa Coloque uma tampa Sobre ela De ouro Dois querubins Virados um para o outro Porque a minha glória Vai descer aí Aleluia A minha glória Vai descer No meio do povo Irmãos Ali dentro Estava O que o cupim Come Ali dentro Daquela Caixa Estava O que apodrece O que deteriora Ali estava O que se corrompe Ali estava O que se estraga Ali estava O que não permanece Mas no momento Que aquilo tudo Era revestido De ouro Irmãos Quatrocentos Anos Aquela caixa Foi conduzida Quatrocentos Anos Não apareceu Cupim Naquela madeira Ninguém viu Apodrecer Aquela madeira Ninguém viu Corrupção Naquela madeira Porque a madeira Não aparecia Só aparecia O ouro E eu vou dizer A você Se a madeira Aparecesse Ela apodreceria Breve Mas a madeira Não aparecia Só aparecia O ouro Que a cobria E eu vou dizer Para a nossa vida Para você E para mim Enquanto não aparecer Esse lado humano Seu Enquanto não aparecer Esse temperamento Incontrolável Seu Você não vai apodrecer Nem corromper Revista-se De ouro Da glória Dele Porque você vai viver Muito tempo Debaixo da sua Graça Debaixo da sua Unção Debaixo da sua Autoridade Irmão Pensa num cabra Ruim Sou eu Irmão Irmão Não valho Nada Quantas vezes Entrei no bar Só para ver O que dava Chegava na mesa Do sinuca Jogava as bolas Tudo no chão Só para ver Irmão Isso aqui Você está vendo Não é madeira É ouro Irmão A madeira Não está aparecendo Aqui Irmão Eu venho de uma família Ruim Estragada De uma família Que não leva desaforo Para casa Mas enquanto Não estiver aparecendo A madeira Irmão Para bater Não tem problema Pega no ouro E não pega na madeira A madeira Revestida com ouro Ela fica tão tremenda Tão poderosa Que dois homens Tentaram Tocar nela E morreram Na mesma hora Ninguém vai morrer Se tocar em mim Ninguém vai morrer Se tocar em você Mas se tocar no ouro Que te reveste Aí a coisa Aí a coisa fica diferente Enquanto não aparecer O que você é Ele vai fazer questão De aparecer Na sua vida Jamais a glória Jamais a glória Desceria Numa madeira Numa caixa de madeira Jamais a glória Apareceria A glória só descia Porque a madeira Desapareceu Por isso a glória Por isso a glória Descia ali E eu quero dizer A você Quando nós Fomos revestidos Da justiça Da bondade Do amor Da compaixão De Cristo A glória De Ele virá Sobre a sua vida E você Verá debaixo Da glória Dele Todos os dias Da sua vida Mas no dia Que você Querer começar A raspar O ouro Porque as vezes A gente tem vontade De raspar o ouro Para se aparecer Não, eu estou cansado De ficar escondido Aqui E ninguém me vê A gente começa A querer abrir Fazer aberturas No ouro Para aparecer O que somos Não, eu é que sou o cara Eu é que faço O dia que você Começar a aparecer Você vai começar A apodrecer Meu irmão Você vai começar A pegar cupim Vai aparecer A sua humanidade A desgraça Que é o ser humano Vai aparecer A desgraça Que nós somos Por isso Meu convite Nesta noite Neste último dia Do ano Não abra brechas Aonde Ele já cobriu Aonde Ele já revestiu Não tente aparecer Fique escondido nele Fique guardado nele Sabe qual é o grande Problema do vaso Irmãos O grande problema Do vaso é Você sair Depois de ser destruído Com a mesma estrutura E querer fazer Alguma coisa Sabendo que é a mesma Estrutura Fica os traumas Fica os problemas Para aí Eu não servi Até poucos dias Ele me amassou De novo Como é que eu vou Agora servir Às vezes nós ficamos Cheios de traumas Porque um tempo Atrás do outro Nós vamos tentando E fracassando E somos amassados De novo E o nosso problema É que ficam os traumas Mas depois que Ele Amassa o vaso Esse barro E começa a fazer De novo A estrutura Que Ele coloca Aleluia Aleluia Eu quero te chamar Nessa noite Para você se jogar Nos pés dele Dizer minha massa Senhor Não deixa me estragar Não Não deixa aparecer Não o que eu sou Porque na verdade O que eu sou É um monte de barro Que um dia Foi buscado lá E trazido Para cá Para ser trabalhado Nas tuas mãos O oleiro lá falou Eu preguei aqui Na quinta-feira Que o barro Antes de ser trabalhado Ele é inchado Irmão Ele é cheio de bolhas Então Ele é deixado Num canto Para que as bolhas Desapareçam Porque a maior parte Daquela Daquele Montante Não é na verdade Matéria-prima É bolha É ar Que tem dentro As vezes Irmãos Muita coisa Que aparece em nós É só bolha Não é essência É bolha É bolha E Ele disse assim Antes de você começar A fazer o básico Aperta primeiro Bastante Aperta bem E faz ele murchar Na tua mão Porque se você não Fazer ele murchar A hora que ele for Para o fogo Ele estoura Todo Porque não vai aguentar O fogo Das provas Nem o fogo Da glória De Deus Deixa Deus Deixa Deus tirar As tuas bolhas Você não é Isso tudo Que você pensa Você é bem menos Bem menos Deixa ele estourar As bolhas E quando o fogo Pegar Você vai ficar Perfeito Nos olhos dele Aleluia Eu quero dizer A você Que é muito ruim Quando ele pega Nós no meio Da viagem E destrói Ele pegou Pedro No meio Da viagem Destruiu Pedro já pensou Que era Ele pegou E amassou Tudo de novo Agora Pedro Tem que aparecer Com a mesma cara Com o mesmo Pedro Na frente de todos Que viram ele dizer Eu não conheço Este homem Nem sei quem ele é E com toda Autoridade Ele pregar Três mil almas Aceitarem Jesus Como salvador Nesta noite Nós vamos Parar aqui Porque nós vamos Orar Eu quero Convidar você Nesta oração Da virada Do ano Peça Para Jesus Te esconder Com o ouro Fica dentro Irmão Fica dentro A glória Vai descer Se o ouro Estiver aparecendo A glória Vai encher A tua vida Se o ouro Estiver por cima Da tua humanidade Se a tua parte Humana Estiver Encoberta Você vai experimentar A glória De Deus De manhã De tarde E de noite E tem uma coisa E tem uma coisa mais Você vai enfrentar O ano de 2019 Com a mesma estrutura Deus não vai te substituir Eu quero profetizar Sobre a sua vida Deus não vai te substituir Como marido Nem como filho Nem como esposa Deus não vai te substituir Como crente Ele vai trabalhar Com você Ele vai colocar você Nas rodas E apertar De novo Porque talvez Não saíram bem As bolhas De ar Você ainda precisa Perder alguma coisa Mas prepare O ano de 2019 Porque um vaso Novo Está sendo construído Aqui nessa noite Para fazer o melhor Para Deus Nesse ano Que está se iniciando Aleluia Oh glória Nós vamos orar Passar esse ano orando Ore Irmão Ao Senhor E diga Senhor Talvez eu esteja Aparecendo muito Lá em casa Por isso que as coisas Não estão dando certo Talvez eu estou Aparecendo muito Lá na minha empresa Por isso não está dando certo Te empurra Dentro do ouro Da graça Do ouro Da justiça Dele Desapareça Aí dentro E suma Deixa ele Aparecer Na tua casa No teu casamento Na tua família As coisas vão mudar Eu quero profetizar Um ano De 2019 Nós escondidos Na graça Dele Nós escondidos Na graça Dele Tudo que Deus Tem para nós Tem uma intenção Se ele te amassou Tem uma intenção Se ele está falando Com você Eu estou bravo Com o pastor Cláudio Por causa da mensagem dele Fique o tanto que você quiser Eu só sei de uma coisa Deus ainda Continua Falando Conosco E se nós Dermos lugar Nós vamos ver O ouro de Deus Nos revestindo E a nossa parte humana Desaparecendo Aleluia 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 Oh glória Quantos querem Desaparecer Esse ano Comigo Desaparecer Desapareça Nele Deixa cada parte Sua ser coberta Pelo que ele é Oh aleluia Oh glória Bendito seja Senhor Aleluia Oh glória Tve Música 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 Amém.